Quando era menina, dona Chiquita sonhava em brincar de bonecas. Porém, a infância pobre no interior de Minas Gerais não permitiu. O tempo passou, mas o amor pelos brinquedos não. Hoje, ela se dedica a reformar bonecas e doar para crianças carentes de todo o estado. Eu lavei, restaurei tudo, esse aqui o cabelo não dá, eu ia aproveitar, fiz essa touca, esse aqui também não dava. Ó, vou fazer o corpo, né? A cor da pele, né? Eu deixo assim só para me ver a altura, entendeu? Para não ficar desproporcional. Aos 72 anos, a costureira, que não teve a oportunidade de brincar na infância, se orgulha dos sorrisos que as bonecas proporcionam. Ai, eu olho a alegria das crianças, né? Os olhos das crianças brilham, né? É uma coisa assim que vem do lixo, né? Como você viu. E depois se torna assim, as crianças ficam muito felizes, né? De receber a bonequinha dela. A mágica que os brinquedos despertam em muita gente é fonte de renda para tantas outras pessoas. Segundo a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, 70% de quem trabalha com artesanato no estado produz algum tipo de boneca. A Nilda é uma delas. Esse é o principal ofício da artesã desde 2019. Uma arte que encanta e emociona. Elas trazem um encanto de lembranças boas da infância, né? Então, sempre que minhas clientes chegam para mim e falam, ah, eu lembro muito quando eu tinha uma boneca, uma boneca de pano. Não era igual a essa, mas que bom que você está fazendo, porque faz a gente se sentir muito bem adquirindo elas. Uma outra técnica que também tem crescido no estado é a produção de bonecos que imitam a aparência de um bebê real. Os chamados bebê reborn. A Risa é especialista nesse nicho. Dos cabelos, a textura da pele, das dobrinhas do corpo, as pintinhas do rosto. Tudo é feito por ela. É uma satisfação imensa fazer, não vou mentir para você. É um trabalho muito gostoso de fazer, ainda mais quando você vê ele pronto. A satisfação é enorme. E a satisfação também de entregar e depois receber. Muitas mães mandam o vídeo para a gente, ou então mandam uma fotinha da criança recebendo. Isso satisfaz o ego de qualquer pessoa. Saber que você proporcionou aquela felicidade. A Risa recebeu a missão de fazer um boneco parecido com o nosso apresentador do Balanço Geral, Michel Bermudes. O pedido foi feito por ele mesmo. A inspiração foi essa foto, de quando ele ainda era bebê. E nós acompanhamos todo o processo. Agora chega de mistério, finalmente o Michelzinho ficou pronto, né? Depois de quanto tempo, Risa, para chegar nesse trabalho tão bonito? Quase 30 dias. Mais ou menos uns 28 dias. Pega ele para a gente ver. Conta para a gente, como é que foi esse processo de criação, de reproduzir o que você viu naquela foto? Também tentar trazer as semelhanças para o boneco. Sim, sim. Então, como é que a gente trabalha com as semelhanças? A gente, normalmente, eu envio para o cliente um catálogo, onde tem várias fotos de bebê, desses kits, né? E ali, o próprio cliente, ele consegue identificar um bebê que tem os traços dos filhos dele. O narizinho, o sorriso, a boca. Aí, quando a gente encontra esse bebê, como foi o caso do Michel, a gente achou esse kit aqui. Com a semelhança da foto que ele me mandou, então, em cima desse kit, eu trabalhei os traços do Michel. Cor do cabelo, cor dos olhos. Michel Bermudes, assim como outros capixabas, é um apaixonado por bonecos e colecionador como poucos. O apresentador ficou curioso para ver, pela primeira vez, como ficou o brinquedo. Amigo, você sabia que ia ter essa surpresa, mas você não sabe como ficou. Não, não, eu não sei. Eu vou ter a surpresa aqui junto com vocês, junto com toda a equipe. Agora eu tô preparado, hein? Agora eu vou, hein, gente? Linda, meu Deus do céu. O que você achou, amigo? Olha o sapatinho, eu tô apaixonado. Mamãe vai pirar, porque é o sapatinho que a gente usava. Olha o rostinho. E pior que parece comigo, gente. Vamos colocar a foto para comparar, tá? Michel levou o bebê, que é a cara dele, de presente para a mãe. Dona Detinha a adorou e ficou encantada. Que coisa mais fofa! Que coisa mais linda!